Quero muito fazer... A gente nunca faz react aqui, mas tem um vídeo, cara, que eu fiquei muito chateado, cara, eu fiquei muito chateado, tá? E eu quero mostrar pra vocês, é, o poder... Como que o nosso poder de compra é um lixo, né? Como que o poder de compra do brasileiro é uma bosta completa, né? Quanto você ganha por hora? Fico pensando aqui, o salário... Acho que o salário mínimo dá o quê? Dá nove pila por hora? Nove reais por hora, uma coisa assim? Cara, com uma hora de trabalho dentro do Brasil, tu não compra um quilo de banana. Uma hora de trabalho no Brasil hoje, claro, depende do lugar. A banana aqui na cidade, minha mulher até falou, vamos buscar a banana, tá em promoção, tá 3,80 o quilo. Mas tem locais que vocês estão colocando o preço da banana que tá chegando a 12 pila o quilo aqui dentro do Brasil. Vamos ver, vamos dar um react nesse vídeo aqui? O que conseguimos comprar com uma hora de trabalho em Londres? Em Londres, uma hora de trabalho, ó, uma hora de trabalhão dá 10,40 libras. Vamos ver o que esse casal aqui consegue comprar trabalhando uma hora em Londres. Vamos dar uma olhada? O que conseguimos comprar com uma hora de trabalho aqui em Londres? Começamos pelo macarrão, 56 centavos. 56 centavos. Molho de tomate pra completar o macarrão, 80 centavos. Pacote de bolacha Oreo, 90 centavos. 90 centavos, cara. Em uma hora de trabalho, eles compram 10 bolachinhas Oreo. 11 bolachinhas Oreo. 11 pacotes de biscoito em uma hora de trabalho em Londres. Pita de peperoni, um arroz. E esse aqui é o que mais parece com o do Brasil, 92 centavos. 92 centavos com uma hora de trabalho? Com uma hora de trabalho? Esses puto compram 11 quilos de arroz, cara. 11 quilos de arroz. No Brasil, o arroz tá de 38 a 40 e poucos reais o quilo do arroz. E o brasileiro ganha 9 reais por hora trabalhada. Então você tem que trabalhar 9, 18, 27, 36. Você tem que trabalhar 5 horas no Brasil pra comprar 5 quilos de arroz. 4 chocolate da Milka, que eu particularmente gosto muito. 1,20. O melhor? 1,20, cara. Com uma hora de trabalho, você compra 8,5 barras de chocolate. No Brasil, aquele chocolate da Milka ali é uns 10 conto. Suco de laranja do mundo, 95 centavos. 95 centavos. Só pra vocês terem uma ideia. Eu compro um suco chamado suco Petri. Esse suco ano passado tava de 9 a 12 pila. Esse ano ele tá 17 reais. Eu parei de comprar. Falei pra minha esposa. Não, vão tomar mais suco de laranja aqui em casa. Eu não tomo suco de laranja natural, mas as filhas tomam. Falei, não, não, não. Acha outro suco aí. Eu já tinha pegado tudo isso e só tinha dado 5,36. Ou seja, já tínhamos mais metade pra gastar. Pegamos salame por 90 centavos. Cara, esse salame aqui, vocês estão ligados aqui no Brasil. Quanto é que é um salame desse aqui, né? Isso aqui é mais de 10 conto um salame desses, cara. Dá vontade de ir no mercado e eu vou comprar exatamente essas coisas que os caras fizeram aqui, cara. Banana, 78. 78 centavos o quilo da banana, cara. Provavelmente essa banana foi plantada no Brasil, exportada pra Europa e lá vende a 70 centavos. É 70 centavos, cara? Banana, 78. 78 centavos. Com uma hora de trabalho, os caras comem banana o mês inteiro, cara. No Brasil tem lugar que tá 13 pila banana, 14 pila banana, cara. Vamos ver. Pão de forma, 45. Da nona de chocolate, 1 libra. E pra finalizar, um cereal pra tomar café da manhã, 75 centavos. E isso foi tudo que nós pegamos. Ficamos com uma hora de trabalho. No total deu 12 itens. E ainda sobraram 30 centavos pra gente gastar. E aí, o que achou do preço? Dá pra comprar tudo isso com uma hora de trabalho no Brasil? Me conta aqui. Cara, nem dando cu eu não consigo comprar essa porra aqui, cara. Nenhuma hora de cu eu não ganho esse dinheiro pra comprar isso e tudo, cara. Cara, tu olha esses vídeos aqui, cara. Dá vontade de pegar, né? Dá vontade de pegar, vender tudo mesmo, né, cara? Dá vontade de pegar, vender tudo e ir embora, cara. Eu tiro o chapéu pro Harlock. Harlock é membro do canal aí também. Volta e me aparece lá no Discord. Cara, quando o Lula ganhou, sabe o que os caras fizeram, cara? Os caras foram, os caras levaram a parada de... A saída do Brasil ao aeroporto. Ele, pai dele, mãe dele... Cara, eles venderam tudo no Brasil. Eles venderam casa, eles venderam carro. Eles venderam tudo. Eles venderam tudo que eles tinham. O cara tinha um monte de coleçãozinha de bonequinhos e coisa. Vendeu tudo. Computador. Vendeu tudo, 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 tudo. Foram com uma mala, cada um compraram uma passagem pra Portugal. Estão em Portugal hoje, cara. Estão o quê? Vai fazer quase dois anos que estão em Portugal, cara. Um ano e meio, sei lá. Os caras estão em Portugal hoje, cara. E eu cheguei... Pô, e aí? Ele vai toda hora no Discord. Ele fala... Pô, e aí? Eu falo... E aí, cara? Como é que tá? Ele falou... Pô, cara, hoje foi ferrado, cara. Trabalhei de bone, mal, tô cansado. E aí, tá lá ele, abre a câmera, tá lá tomando uma cerveja, tomando um shopping, né? E aí, ele falou... Pô, essa cerveja aqui é 40 e poucos centavos. Eu falei... Quanto é que você ganhou hoje? Quanto é que você ganhou hoje? E aí, o cara falou... Não, se eu quiser, eu encho esse quarto aqui de cerveja, se eu quiser. Tá ligado? Eu compro cinco fardos de cerveja. Tá ligado? Com o que eu trabalho. Não, eu compro duas por dia aí. Eu cheio em casa, relaxo, fumo um cigarro, né? Fumo um cigarro, tom, bagulho. E eu falei... Caraca, irmão. Daí, tipo, você tava conversando com o cara. E eu falei... Qual que são? Vocês vão voltar pro Brasil ou não? E ele falou... Não, André. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma a gente volta pro Brasil. E outra... Os caras saíram aqui do Brasil. O pessoal... A família dele saiu aqui do Brasil. Tudo com empreguinho e escritório. Empreguinho e escritório. Entendeu? Gente que não trabalhava no pesado. Ele foi... Agora ele tá um ano e pouco lá em Portugal. Ele emagreceu quase 30 quilos. O cara era meio gordinho. Era que nem eu, meio gordinho. O cara tá secão. Tá trabalhando em obra. Tá fazendo força. Tá se fudendo. Só que ele falou... André. Tô aqui em Portugal hoje, irmão. Tô trabalhando com obra. Tô trabalhando num serviço sujo. Tô trabalhando num serviço... Entre aspas que ninguém quer, né? É um serviço de obra. O cara vai pra lá e vai trabalhar em obra, né, cara? O padrão de vida que eu tenho aqui hoje... Se eu ganhasse 10 mil no Brasil, eu não teria. Eu podia ganhar 10 mil reais hoje no Brasil, que eu não teria o padrão de vida que eu tenho aqui hoje. Não tô tendo um padrão de vida absurdo. Só que o padrão de vida que eu tenho hoje aqui, a minha família nem sonhava em ter no Brasil. Nem sonhava em ter um padrão de vida aqui no Brasil. Ele falou... Se pegar o que eu gasto hoje, o que eu faço hoje, o que a gente tem hoje... Esses dias o cara fala, comprou um computador, cara. Pagou 600 euros num computador. Ele tava sem computador até agora. Ele tava um ano e pouco trabalhando lá. E tem que comprar cama, tem que comprar um monte de coisa, né, cara? O cara mostrou o computador. Eu falei, pô, que compra 600 euros, né? Fala, que lixo. O cara, o computadorzinho, o gamer bacana, o mouse, o teclado, o headset, hein? E ele falou, cara, eu não vou... A gente não volta pro Brasil nem a pau. Só se a polícia... Eles não estão ilegal lá, né? Mas eles falam, só se pegarem a gente aqui, botarem a gente no avião e mandarem embora pro Brasil. Eu não volto pro Brasil nem a pau. Prefiro morrer aqui. Ele falou, prefiro morrer aqui. Morrer lutando aqui do que ir pro Brasil de volta, cara. E aí tu olha esses vídeos ali, cara. Tu viu que os caras que são uma hora de trabalho, cara. Uma hora de trabalho em Londres. Vale lembrar que o pessoal trabalha oito horas por dia. Oito horas por dia. Creio eu que com um dia de trabalho o pessoal faz um rancho ali, cara, que dá pra comer mais de uma semana. Fácil, fácil. E comer bem. Vocês viram as coisinhas ali? Tudo coisinha boa. Tudo coisinha daquele jeito, cara. Vai no Brasil comprar uma porra dessas. Quase todos aqueles itens que eles mostraram ali, é mais de uma hora de trabalho dentro do Brasil. Então, cara, e aí a gente fica assim, ah, por que que o Brasil é ruim? Por que que o Brasil não sei o que lá? É, cara, quando tudo que a gente paga tem mais de 50% de imposto. Quando todo o dinheiro que a gente ganha tem mais de 50% de imposto. Enquanto um pessoal virando hambúrguer no McDonald's, nos Estados Unidos, compra um Corolla zero quilômetro em um ano e dois meses. E no Brasil pra comprar... Sabe quanto tempo você tem que... Eu uso o padrão Corolla porque é o carro sedã mais vendido no Brasil porque eu tenho um também. Você sabe que um Corolla no Brasil hoje tá 165 mil, né, galera? Um Corolla no Brasil hoje tá 100... E não, é o modelo mais top. É o X e I. É que nem o que eu tenho. Aí tu divide por 1.420, vamos pensar que não tenha desconto e tu recebe teu salário integral sem ter nenhum tipo de desconto? Você tem que trabalhar 116 meses, galera. 116 meses sem gastar nenhum centavo. Você precisa trabalhar 10 vezes o que um americano trabalha é pra comprar a mesma porcaria de carro e outra. Lá nem vende esse Corolla bosta que tem aqui no Brasil. Sabe esse Corolla XEI de empresário opressor branco hétero, fascista? Nem vende no Brasil essa porcaria lá. Lá só vende o modelo acima, só o Altis. Ou acima disso ainda. Em 12 a 14 meses virando hambúrguer no McDonald's. Você sabe quanto tempo eu demorei pra comprar um Corolla no Brasil? Meu primeiro carro que eu comprei foi em 2018. Foi... não, 15, 2015. Eu trabalhei 5 anos pra comprar ele. Eu paguei 85 mil à vista no cash, uma em cima da outra. Eu trabalhei 5 anos guardando dinheiro. Meu sonho era ter um Corolla. Era meu sonho, era meu sonho, cara. Falei, não, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia eu vou ter um carro desse. Fui lá e comprei 5 anos trabalhando. E eu lembro que nessa época eu fui num evento nos Estados Unidos. E eu... Primeira vez que eu andei de chofer, né? Vem um cara me buscar no aeroporto, me levou pro hotel. Aí o cara, não, senta lá atrás, né? Tem refrigerante, tem cerveja, tem, né? A NVIDIA trata bem as pessoas, né? Quando a gente vai pros eventos. E eu falei, não, o cara, posso sentar contigo pra tentar trocar ideia contigo? Posso. E o cara tava com um carrão, assim, era tipo um... Era um sedã gigante. Era tipo uma limousine, um pouco maior que um carro normal, assim. Aí eu falei, porra, irmão, quanto é que você paga de imposto pra ter um carrão desse aqui no Brasil? Esse carro? Não, esse aqui é velho. Esse aqui já é velho, já tem há quase 4 anos ele. Eu falei, quanto é que ele paga de imposto pra ter um carro desse? Cara, não era nem 100 dólares. 70 e poucos dólares isso. Esse era o imposto que o cara pagava. E eu acabei de pagar, faz 3 dias, 2.850 reais de IPVA no meu carro. Não dá, cara, não dá. O Brasil, ele não é feito pra dar certo, galera. É uma parada, assim, que... É uma parada desmotivadora, cara. Tudo aqui é tão caro, enquanto tem uma casta de funcionários públicos de alto escalão recebendo aí, cara, 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão. E a gente tá onde? Tá aqui, cara. Uma coisa é certa, cara. O Brasil não tem a mínima possibilidade de dar certo, cara. Isso é uma das coisas que eu tenho certeza na minha vida. No meu tempo de vida, eu não vou ver esse país dando certo. Ou só se a gente for invadido, né. Aí, assim, acho que a única seda do Brasil é essa mesmo, né. É ser invadido, cara.